Olha, nada melhor do que um dia após o outro, né? E cada quatro anos, eu sempre digo que viva a democracia, né? O pior sistema de governo que existe, excetuando todos os outros. Então, de quatro em quatro anos, a gente tem a oportunidade de eleger nossos representantes. A Araguaína não carrega essa culpa, que a gente teve uma vitória maravilhosa eleitoral aqui, portanto, o que está acontecendo no Estado, sem lugar a dúvidas, poderia ser diferente. Mas o resultado das urnas tem que ser respeitado e a gente precisa insistir e tentar passar a mensagem certa para que o eleitor entenda quem tem os melhores projetos para o nosso Estado. Em 22, tenho uma decisão, sou hoje já pré-candidato a deputado federal e eu acho que tenho muito para contribuir com o Estado, a partir de Brasília, trazendo projetos, trazendo recursos, trazendo fontes reais de desenvolvimento a protocantismo. A Araguaína tem um pré-candidato, que é o ex-prefeito Ronaldo Dimas. Como é que o senhor vê essa pré-candidatura de Dimas e as possibilidades políticas? E há também possibilidade de uma junção política, amasta, Ronaldo Dimas? Olha, o Ronaldo é um grande nome, né? Eu sempre comento o que se transformou a Araguaína durante a gestão do Ronaldo Dimas e, principalmente, o trabalho que o Wagner está fazendo, que eu acho uma pessoa excepcional. Vamos ver a dinâmica da política, não tenho nenhuma restrição com o Ronaldo, como não tenho hoje com nenhum pré-candidato. Eu só quero que aquele que esteja nos representando na maioritária encampe os nossos projetos, toda a discussão que a gente fez em 2018, que foi um programa de governo muito trabalhoso, que eu acho que traz alternativas de desenvolvimento do Estado. A gente não precisa discutir mais grupos de poder no Tocantins. Eu acho que esgotou esse esquema de grupos do poder. Está na hora de discutir gestão. Quem tem a oferecer mais para o Tocantins? E aquele que for mais convincente nas suas propostas, certamente terá o nosso apoio. E esse momento político que vive o Estado? Governador afastado, governador interindo aí, fazendo a sua função. Como é que o senhor analisa esse momento político no Tocantins? Bom, primeiro que era absolutamente previsível, certo? Eu acho que todos nós sabemos, Tocantins, o que estava acontecendo com o Estado. Isso não é mais uma consequência lógica. Particularmente, acredite, isso não me gerou nenhuma satisfação, certo? Disser, ah, se eu tivesse sido eleito, isso não teria acontecido. A sabedoria, a decisão do povo é superior a qualquer coisa e cabia a nós respeitar essa decisão. É uma pena, realmente uma nova crise dessa, não é a primeira, são várias que vêm acontecendo sucessivamente no nosso Estado. Isso atrasa demais o desenvolvimento. Então, vamos esperar, a justiça é soberana, vamos esperar qual é a decisão. Mas, é tomar a Deus em 2022, a gente eleja representantes que nos dêem orgulho, que nos representem, que errem, porque todos como humanos erram, mas que tenham um intuito só, acertar e levar esse Tocantins a um novo patamar de desenvolvimento.